pessoal vamos lá para mais uma bandeira é e neste vídeo eu vou estar ensinando a fazer a bandeira da Escócia aqui no cubo 3x3x3 então curta o vídeo inscreva-se no canal compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas aprendam a fazer essas bandeiras já que são mais de 150 bandeiras aí no canal e vamos lá e vamos lá para a bandeira primeiro você vai colocar o branco aqui para frente e o azul em cima branco e azul bom e vamos aos movimentos primeiro r o 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 l a e o 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 M b r linha o l l a e o linha e o o o linha E aqui já temos a bandeira da Escócia, um país europeu, aqui no cubo mágico. Para desfazer, vamos voltar esses movimentos para deixar o cubo novamente montado. O último foi D, então para desfazer esse vai ser o primeiro e ao contrário, D'. Então D', o penúltimo foi U', agora vai ser U', o antepenúltimo foi L', agora L', e assim vai voltando. E aqui é o branco. Pessoal, hoje é só. Sem esquecer de curtir o vídeo, se inscrever, se não é inscrito e também compartilhar esse vídeo. E até o próximo Padrão.